Vídeo novo se iniciando Vamos lá conhecer a nova casa? Vamos lá, pai Entra aí Pode entrar? Pode entrar, pô Seja bem-vindo aí Falta pouca coisa aí, né? Falta pouca coisa Mas tem Tem no essencial, né, pai? Veladeira Tem o gel básico, a geladeira A geladeira tá vazia Vazia Já tá cheio Comprei uma paradinha pra fazer um pão Vamos com Fogão aí vai instalar Já tem o micro-ondas O padrão vai fazer arroz Sabe fazer arroz no padrão? Sei não Vai aprender, pai Sei não, mas não aprende aí Aprende aí Vai fazer, velho? Sabe, pô, eu sou bom Vou montar aí Tem os banheiros aqui já Vai tomar banho aí, ó Dois banheiros Possivelmente um Vai ser pro morador, outro pra visita Um de mulher, um de homem, não sei Tem dois banheiros Tem um quarto no que você vai ficar Deixa eu abrir pra você aqui Bruxaria tá acontecendo E por onde eu passo arrasto multidão Revolução continua crescendo E hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável Com toque de bruxo Quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje o meu shape virou atração Isso é resultado Ali você vai escolher a cama Eu escolhi perto de um tomadozinho Perto de uma tomada? Aquela ali é Todas sem tomada Aqui já foi feito já com a Todas sem tomada Seguinte, se as duas vai ser minha Dá visita O resto aí pode escolher qualquer uma E aqui? Essa TV né pai? Você quer uma TV? Deixa eu ficar mais aqui Vai ser pra sala e outra pra... Tá louco, é uma TV grande hein? Tem uma pra sala e uma pra cá Pra outra ali né Às vezes o cara quer jogar um filme Se tiver alguma coisa Vai ser instalado essa semana aí Muito bom Escolhi a cama já pai Acho que vou ficar com essa daqui Essa aqui mesmo? É Embaixo Embaixo né Então é isso Amanhã a gente vai comprar os lençol Travesseiro Hoje você vai dormir lá em casa Mas amanhã já dá pra dormir aí já Lensol, travesseiro E é isso Bojô Gostou da casa? O que você achou? Achou de boa Sua casa lá onde você morava era assim? Cara né Não, não tinha nem os pés Sinceramente O caso aqui é Todo mundo faz uma coisa dessa não Pra ajudar os outros E você já veio pra São Paulo já antes? Só o interior de São Paulo Campinas Trabalhar ou pode ser? Só trabalhar E avião primeira vez? Avião primeira vez Achou que ia cair pô? Só... Tipo assim Num pouso né Que dá aquele suspense Mas isso aí foi tranquilo Então é isso aí galera Conheceu a casa Já gostou da casa? Tá ficando pronto hein Tudo bom Já tá vindo aí Se acompanha aí que vai ser Até aí eu tô curioso pra ver como é que vai ser isso aí Tem que ver se o Sérgio vai conseguir né pai Tomar conta aí da casa Missão difícil hein A hora que tiver cinco negras aí você tem que mandar em um ouro Tomar atitude Hoje véi os caras aí se chegam uns caras aí Tueta né Harmonizado aí os caras tudo na... Tudo na... Não sei o que vai tomar conta Tem uns game aí também Então vamos bola pra frente Achou que não ia ter trabalho né pai Achou que não ia ter trabalho né pai Ah é cara Sei louco O que que você tá fazendo aí vai? As caixinhas aí do pessoal aí que me acompanha O pessoal mandar o endereçozinho certinho aí que a gente manda Tem que mandar o endereço certinho galera no Instagram da Hornet né Estamos mandando aí os colantes né É trabalhoso mano Você vê que é trabalhoso né Um a um né E... Esse aqui é meu conterrante do Ceará Ceará mesmo aí ó Ceará Lucas Oliveira Primeira caixinha que eu tô fazendo É pro Ceará Como é que você é ele pai? Você é louco feliz pra caralho Então tamo aí pai Trabalho hein Quero ver quantos você vai fazer hoje Já fez quantos? Só uma até agora Vamos ver Vamos ver Vamos ver galera É trabalhoso Muito difícil ficar me cobrando colante Mas é trabalhoso pai Dá uma assistência aí pai Nas 10 cartinhas aí pra ver Colamos aqui no FIFA Games galera Aí ó O Hornet já tá no 3 VS aí Proibido né Gostou da camisa pai? Vamos amigo Pra galera ganhar camisa tem que fazer o que? Combrar aparelho Video games Parou de jogar o Firefly no? Não Jogando mas aí Vou deixar colante pra vocês Pega a visão ó Cartelinha Só brota com a gente Não rouba minha brisa Tá com nós Vou deixar o endereço WhatsApp aí da galera Do FIFA Games aí galera Coqueteleira também Coqueteleira você fechou um game Mano já Sei lá 200 conto aí Já ganha coqueteleira Não é não pai? Vou vir pegar os adesivos também Passa aí Negociar com a gente Acabou de fechar um game aí Rapaziada aí? Acabou de pegar o game Acompanha a gente também Tem que dar atenção lá pro Insta né? Eu vi que você Mandou mensagem e nem respondeu né? É mano Vai ter uma atenção completa Tem que dar atenção pro rapaziada aí A gente vai dar atenção Fazer um preço legal pra vocês Demorou Já vendeu na hora Tem a garantiazinha aí? 3 anos pela loja Tudo certinho Vem menu Vem ficar muito preso e garantia Já vem com o jogo isso aí Vem com o jogo? Ele vem completinho Com o Decroid, Homem-Aranha, Calfigute Não é aquele ali que vem com o... Cadê a caixa dele? Só na mídia digital Então Esse aqui tá com o Decroid e o Reibon Six Mais um cartãozinho com a S&M pra baixar Aí sim rapaziada Então brota Porque tem leira aí Pra vocês Colante A loja aí ó Santo Efigério Encheu mesmo? Vai encheu Só brota com a gente aí rapaziada Pra quem dá moral com a gente O canal nosso aí Vou brotar mais adesivo Santo Efigério Eu vou deixar o endereço aí Se você quer game novo aí Game usado Quer vender seu game usado também Pegar um Play 4 Só brota Olha galera Quanto deu do nosso Carrozão aí da suspensão Tô com amortecedor Coxim, batente Suporte, cambagem Mão de obra, alinhamento Parabal Mil e cem reais Só pra arrumar a suspensão do Celta Aí o Celtinha tá ali galera Olha ele lá Tá vindo Vamos ver como é que ficou ele agora Aqui os caras tratam de suspensão Tá BM Tem um Fusquinha placa preta aí Olha a visão Fusqueta Tá vendendo Só trata de suspensão Aqui já foi Bom né mano O cara não trabalhou o marketing Bom no marketing Falando Bom na suspensão Sempre foi bom Olha o Celtinha Olha o Celtinha Eu sempre fui apaixonado por Celta Sempre mano Primeiro teste Pra morar com o Toguro Tem que Tomar o famoso Você só ouve falar? Só ouve falar Sempre tive curiosidade Saber se bate mesmo Você promete Aqui No canal Shape Inexplicável É verdade Somente a verdade Firmeza? Firmeza Você vai tomar Primeira sensação O gosto Bom Bom? Bom Vai medir um? Não Não Tá maluco Primeiro passei mal já com esse negócio aí Tô bem Tô bem Mas você vai treinar de Tênis de playboy? Não tem tênis de treinar não? Não Não tenho tênis não Que número é essa calça? É Calça 41 O único tênis que eu tinha foi Eu comprei um ano atrás E eu usei, usei E nunca comprei 41 Você é calça? 41 Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa ali Isso aqui é até de sair né Vai sair pai Vai sair com o tênis de sair Os caras vão achar que isso é playboy Essa porra Tem outro não Olha o playboy chegando aí pra treinar Vamos ver ali o que eu tenho Cada tênis na minha vida Tem uma história Esse tênis eu comprei no México Minha primeira viagem pra Cancun Eu comprei esse tênis Eu sei de todos os tênis que eu comprei Porque tênis na minha vida tem história Esse é o Nike Primeiro dinheiro que eu tive na vida Foi pra comprar esse Nike Esse Nike foi tudo comprado no México Então tem história na minha vida esse tênis Foi o começo da minha vida Foi aqui que começou a sobrar o meu primeiro dinheiro Graças a Deus Em 2012 Sete anos atrás A gente trabalhava com o meu pai Então tem muita história Você vê que meus tênis são todos zelosos Apesar de ter 7 anos de idade esse tênis Vou ver se eu acho a foto do Cancun Spring Break Eu zelo meus tênis com muito orgulho Cada tênis que tem aqui no meu quarto Tem história Todos Todos tem história E espero que a vida desse menino aí Também tenha história A partir desse tênis aqui Eu vou te ver A CIDADE NO BRASIL Pai, você sabe que tudo na minha vida tem história, né, pai? Sim Você não sabe, tá sabendo Bom, esse tênis aqui eu comprei no México, pai Primeiro dinheiro que sobrou, né Que eu tive a oportunidade de comprar um tênis maneiro Eu vi na loja e falei, cara, eu vou comprar E eu usava, eu uso esse tênis até hoje, pai É ali que tem história, né, pai? Tem energia, tem tudo que você vai precisar nesse momento aí, pai Obrigadão, pai Você utiliza aí pra começar a sua vida, né E só tá sujo, velho O Zé do meu tênis parece que sai novo se limpar ele Começa a dar uma limpada aí Só dá uma limpada, velho Só dá uma peneirada aí Vai treinar, velho? Vou não Por quê? Tá frio Tá frio? Tá Pô, os caras tão perguntando Você tatuou um tio Patinhas aí? Ah, antigamente Você era do Corre? Tá louco, velho Você era do Corre, viado Ah, não Hã? Não Uma história bem longa, velho Você não, hein, pai? Ele queria ser do Corre aí Desistiu no meio da tatuagem Mas aí, se eu achar um tatuador pra eu fazer um trampo aí, você faz? Faz, mano Cobri, né? Não Não, ok Cobri, pai Bagulho é snap pra caralho Só Não, vai falar Você perder uns 10kg e cobrir a tatuagem Ah, não Não, mas e a posta lá Do cabelo? Ah, eu postaria, devoto Eu aposto com você Uma perna aí E os cabelos também, cara Não, não Não vai treinar mais de um fio, cara E você vai treinar lá? E aí, pai, serviu? Entrou com uma luva Eu não lembro O Air Max, pô Entrou com uma luva E você tipo assim Pesando nas luvas, né, cara? Air Max, pai Tá Primeiro Air Max que eu tive na vida, fellas Felizão Você não tem noção como eu fiquei feliz De ter esse tênis lá na minha Você acredita que esse tênis tem 7 anos? 7 anos? Comprei no Spring Break México Esse pau eu derrotei foto dele ainda Com sorriso mandando pra minha mãe Dó, mãe, que eu comprei Não tem meia não, velho? Tem ou não? Eu só trouxe uma também Só trouxe uma meia também Pô, velho A do manhã nós vai comprar Você vai comprar o que você precisa aí, pô Você vai ver Vamos ver o que você precisa aí Vamos desenrolar, né? Ô, você vai treinar, fia? Pura Ah, puta Aí tipo assim Eu não posso aceitar Eu tô de social Nem que eu treinei De social eu tenho que treinar É tipo aquele amigo pegando a mina E você não pegando a ninguém Aí bate aquela depressão Você ia falar Mano, eu não tô vendo isso O que é que eu fiz da minha vida Pra não tá... Aí você dá um shot Vai tomar um pré-treino, né? Não vou tomar um pré-treino, não Meio, meio pré-treino Para com isso, mano Que ideia de drogada, ô caralho, mano Meio pré-treino Não Só se o PJ tomar Meio Vai tomar, pô? Meio? Ele toma, porra Meio? Nossa, ele toma, né, negão? Eu já falei aqui É exatamente essa comparação O cara zoado lá Pegando a mina na bala Caralho É um malucotário, mano Nunca Se o dia que você estiver treinando A gente vai cair no neve Eu vou estar treinando Ah, tá Epa, sentiu já? Sentiu, cara Não, o tênis e o pré-treino Qual foi? Não, o pré-treino também Tá batendo Sério, não é? Nossa, olha o tênis aí, pô Fico feliz, hein, velho Eu nunca tive um tênis Sete anos, Mestre Você zela por tênis assim? Pô, eu não Não quero, não Eu nunca tive um tênis original, não Sete Primeira vez Nunca teve um tênis original? Eu nunca tive um tênis original Fazer um chorão, não, velho Eu já tô chorando na vida do pré-treino aqui, velho Felizão, mano É sério, velho Eu nunca tive um Realmente 5 horas da manhã Tô assistindo o Rock Show aí, galera Fez parte da minha infância, né Tô finalizando o vídeo Só vim aqui pra avisar Que tá rolando sorteio no Instagram Vou deixar o link, né Na descrição desse vídeo aqui Primeiro link aí da descrição Concorreram ao iPhone, mano Vou sortear esse iPhone quinta-feira, velho Amanhã Então, não perde Fideliza lá no comentário Segue lá Semana que vem Talvez tenha um sorteio do Xbox One Não sei Lá do Mohamed Não sei, né Tô correndo atrás Tudo isso aí pra vocês, mano Sorteios aí todos Honestos Quem ganhar Ganhou Parabéns aí Quem for o ganhador Tamo junto Fideliza no like, fellas